É, vai ter que ir lá atrás. Volta, 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 volta. Sobreviva e os seus colegas caídos vão removizar. Qualquer ação de vida vossa. Ajuda a trazê-los mais rápido. Vamos pegar... Godzilla agora. Um Taitinho do Godzilla. É tentar um Taitinho do Godzilla. Ó, tem um monte de nego ali. Já consigo militar mesmo? Vou lá, hein. Ó, dando essas costas, precisa lotar de nego, hein. Movimentação. Movimentação. Achei o helicóptero. Ó, fica esperto com essas costas aí, galera. Tem cinquenta. Ah, ó. Elimine os inimigos para obter informações. Temos informações, Fonark. Ai, peraí. Tomei tiro. Tomei tiro das costas. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Falou que coisa. Não tem bala. Munição aqui. Marquei o espaço. Ai, entrou, 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 entrou. Tá aqui embaixo, gente. Sobreviva para pegar as informações necessárias. É, né? A gente atingiu. Jogando o Molotov. A vingança é sua. Porra. Os reforços estão a caminho. O povo da caçada já era. Tem um aqui dentro. Tem um aqui dentro. É um caixinho ativo. Tá pega, tá pega. Ó, galera. Pega aqui. Tô com a caixinha de contra aqui. Tô com a caixinha de contra aqui. Tomei essas informações fora! Tomei! Não é caixa de compra não, po! Você pode taque ali fora. É outro caixa de caixa! Ela te dá a ar... Ela te dá a arma! Pega aí! Pega a munição aí, ó. Eu... Tomei a munição. É de compra, a caixinha. É de compra! E os que eram esses amarelinhos? Não vai tá ali no chão ali, ó. Compre a caixa aqui, vou soltar o dinheiro. Não, não compra não, não compra não, velho. Alguém tem munição aí? Desculpa, mas foi esconda. Marquei o equipamento. Tá onde? Lá de fora? Lá de fora. Tem mais uma aqui, ó. Melhoria de salto disponível. O Godzilla arrepou. Ai, aproveita, aproveita, aproveita. Pala, pala. Vem cá, chegamos. Até para o dinheiro, tem que fazer essa caca aqui, ó. Porra, eu tinha que atirar em mim. Porra. Não faz da onda aí. Munição aqui. Você te seguiu, ela passa? Não, não. Você me deu e passou, eu já vou lá. Preciso de Recon na minha posição Punch iniciando o voo Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Munição aqui Eu acho que eu consegui pegar a caixa aqui Bunch sem combustível, voltando para reabastecer Tá começando a fechar esse gás e rapidão Tem gás chegando Eu estou esperando vocês caralho, se o outro falou o gás vai texar Relaxa, relaxa, leva para o lado do pessoal Ele falou, eu saí correndo Ele falou, o gás está fechando o vazio Peguei o radinho Temos informações fora Ah, eu peguei um negócio azul aqui na caixa Não posso pegar Munição aqui A caçada está aí perto Eu peguei duas caçadas, os bichinhos estão nervosos Cuidado, o Godzilla está indo na sua direção Ai, 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 ai Vai tomar o raio Ai, 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 ai Vai, Lagnar, vai pegar você, mano a pega velho uma pedra pedra esse Godzilla é do bonde aqui mano pô dá para atravessar vamos pegar a caçada cara que bom valeu vamos pegar vamos pegar vamos pegar a caçada está vencendo ele vai mear o se fechar o cara ai ai oh está escondidinho não vai ser à onde aqui dentro tidy, nossa aqui ê aqui dentro entrebook Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Estão na frente de quem? Olha, eles estão aqui, eles estão tudo ai. Tem uma atrás do carro escondido. O outro me deitou. Ele está embaixo de você. Opa, subiu a escada aqui, subiu a escadinha, Ragnar. Um dos seus aliados estão de volta no jogo. O alvo da caçada já era. Maravilha. O gás está vindo. Tem mais um cara aqui mano. Caraca! Vou deixar meu rádio pro final Tô não morrendo Não morre não Pegaram meu radar Ó, no radar não tá pegando ninguém Pô, a gente tem que ir por cima Vamos, vamos, vamos Dá calça pra esse jogo, que esse jogo eu não manjo nada Ó, já mandei Tô indo com o David aqui Vai, corre Ó, o helicóptero em cima, hein Não tá vindo mais não Não tá vindo mais não, relaxa É, ele não viu Legal Ele tá tentando matar o... Bissurando ali Ó, tá dando a volta da gente aqui Ó, alguém atirou neles daqui Marca do ponto de encontro Tem gente Ou dali, não tenho certeza Mas alguém atirou Isso, ó Isso, vai rir pro Chim Que tem um pessoal que tirou posta aí Ó, o helicóptero aí Que esperta os caras Nossa, aí tem um barquinho helicóptero, né Tô se pegando lá, ó Uh, quase, mano Derrubei lá, derrubei lá O do avião eu derrubei Tô eliminado O amigo dele tá ali na frente Sim Vai pra aquele local Vou derrubar o helicóptero Ó, sniper, sniper Realocando a zona segura Só tem 25 Continua em frente Ó, tomei tiro de sniper Da onde, Lloyd? Cê viu a mancha? Ó, da frente Da onde eu pinguei de azul ali, ó Da onde eu pinguei de azul Nossa, pedra Puta, pariu O bichinho tá com uma pedra Tô meio da frente aí, ó Rodovani Ó, tomei tiro de novo, cara Ó o palco que tá tomando Tem gente aqui, tem gente aqui Tem gente aqui 44 metros Acho que tá dentro dessa casinha aí, ó Destino marcado 35 metros, ele tá aí mesmo Pegaram ele ali, ó Pegaram ele ali, ó Não, pegou não Pegou não Pegou não Deitei, deitei Pegou? Pegamos Pegamos Tem um aqui, tem um aqui, ó Movimentação Tem um nas costas Nas costas de vocês Aonde? Ah, já deitaram ele Você obteve informações sobre a Operação Monarch Ah, é boa, eu tô precisando Caraca, dois, esse é um... Mas dois, esse é um bravo mesmo Falta aqui lá, retira Atenção A retira vai acabar logo Ó, uma caixa É boa Que que... Ó, tem que estar ali embaixo ali, ó Olha lá Aqui nas pedras Tem nego aqui, ó É, temos que estar aqui anytime Deitar pra alguém Ó, tem um caminhão, é tu queишь? É... Tem um caminhão Tem que estar ali em uma coisa Atenção Ah, ele matou, mate No pior Alguém tem caixa de munição Não Tem um caminhão Não Tem um caminhão Tem uma caminhão Tem uma caminhão Tem um caminhão Tem que ir Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cuidado! O corte sila tá indo na sua direção. Tá pronto pra atacar. Ai, jogaram a pedra. A resurgência não tá mais disponível. Não é hora de dar mole. O cara tá ali, ó. 35 metros. Ele tá ali, ó. Destino marcada. Caralho, Jameiro. O seu aviado tá de volta na sua direção. O seu aviado tá de volta na sua direção. Ali! Eu vou vim dar a minha morte, velho. Eu vou vim dar a minha morte. Fica fudido desse cara, velho. O meu tiro aí me atrapalhou, mano. Porra! Armando McCleymour. Ah! Há! Você que ele está ali. Vamos lá! Tô! Gosto! Você que ele está lá! Tem caísse chegando! Temos informações por lá! Pai! A gente está na frente no negócio! Com esse dispositivo, o Titã tacará onde e quando você quiser. Olha, eu tenho ataque do Titã aqui, o que é que faz? A mão sai dele embaixo ali! A mão sai dele embaixo ali! Alguém quer munição? Alguém quer munição? Marcando coordenadas do ponto. Vai cair! Ai, eu joguei meu ataque lá onde está os caras. O ataque é do Titã, onde está os caras lá. Eu acho que sim. Cuidado, o Godzilla está indo na sua direção. Está pronto para... Godzilla! Que caralho! Olha o Godzilla! Olha, os caras estão lá dentro, olha! Olha, os caras estão lá dentro, olha! A gente cria, olha! Lá, estamos coordenados do ponto. Ligais chegando! Toda a aventura ali é alocada! Volta o pega! Ali tem a pedra ali, não tem? A pedra é safe, não. Só aquela pedra lá que é feita. Tem um cara lá no Terminal Vila! Tira o mercado! 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 Alguém quer munição? Alguém quer munição? Você obteve informações sobre a operação, ônibus! Ele está lá atrás, não! Ah, meu Deus! Olha o sangue de dança! Eu deixo que ela não morre! Eu vou comprar, vou comprar aqui! Eu tenho máscara! Comprar, comprar munição! Eu estou sem munição! Eu estou sem munição! A gente precisa se mexer! Munição aqui! Boa patada! Tem gente vindo aí, ó! Ó, tem gente vindo aí, ó! Vou jogar a pedra aí, ó! Ficou entre os 5 melhores! Para de atirar em mim! Boa! Uhum! Cuidado! O Godzilla está indo na próxima direção! Vai da reta! Vai da reta! Vai da reta! Queimou todo mundo, velho! Que louco! Cadê o chorão? Cadê o chorão? Cadê o chorão? Cadê o chorão? Agora corre, viu! Corre senão o bicho pega! Pô, eu não caí... Eu não caí... O que é esse jogo, velho? Ah, legal pra caralho essa caldeira, cara! Ah, agora está ficando boa! Cadê o chorão? Vai começar...